A imunidade inata, né, que a gente vai falar do processo da inflamação, né, justamente é um processo, é um dos fatores relacionados à imunidade inata, né, que justamente seu objetivo é combater as infecções, combater os patógenos, tá? Então, se a gente for observar, ela tem, ela é mediada por células e moléculas efetoras que vão estar relacionadas para desencadear todo o processo inflamatório, tá bom? Então, o que que determina essas células e essas moléculas efetoras? Efetuar justamente o quê? A morte dos micro-organismos. Então, a gente vai ver que grande parte de células fagocíticas, liberação de vários mediadores, né, essas moléculas efetoras, tudo isso determina a morte de alguns micro-organismos, tá? Elas são isso. Além disso, a resposta inflamatória, ela determina ainda a coagulação microvascular, que é justamente uma tentativa, né, de dificultar ou inibir a disseminação do organismo para o restante do organismo, né, da presença do micro-organismo para o restante do organismo, tá? E o reparo tessidual. Então, a gente vai observar justamente essas três principais, né, essas três etapas, essas três formas de combate à infecção, tanto mediada por células, como liberação de moléculas efetoras e tais mediadores que iniciam a coagulação microvascular, né, que é responsável, né, para inibir a propagação de uma infecção, elas são processos relacionados à resposta imune inata, tá? Então, a resposta inflamatória, a gente vai dar uma ênfase mais nessas duas, né, nesses dois papéis, seria tanto a morte, né, eliminação de micro-organismo, como também para impedir a propagação da infecção. O reparo tessidual seria a consequência de um processo inflamatório que justamente vem depois, né, a revitalização que justamente aí não tem relação com a resposta imune inata, tá? Nesse parte de reparo tessidual, obviamente, vocês vão ver na disciplina de patologia, tá bom? O professor Márcio, tá bom? Quando a gente fala de resposta inflamatória, né, praticamente nos vem à mente quais são os pontos, alguns autores determinam de pontos cadeais da inflamação, né, que é dor, rubor, calor, edema, ainda alguns autores citam um quinto, que é a perda da função, tá? A gente vai observar que grande parte, né, das consequências disso que a gente verifica no processo inflamatório, a dor, né, decorrente justamente, né, do edema ou mesmo da contato com terminações nervosas, né, muitas vezes relacionadas, correlacionadas com o edema ou até aumenta a temperatura no local, mas o rubor e o calor, né, a vermelhidão quando você tem um processo inflamatório instalado ali, justamente com o calor, ela se deve justamente pelo aumento da circulação sanguínea no local. Então, o processo inflamatório nada mais é, inicialmente, de uma resposta do organismo frente a uma agressão. Então, essa agressão, muitas vezes, ela determina, muitas vezes não, né, sempre ela determina, né, um processo imediato de uma resposta local, tá? Então, o rubor e o calor justamente tem a ver com essas alterações vasculares. Então, o início do processo inflamatório, ela vai se determinar o quê? Com a liberação de mediadores químicos, com a liberação de séries, né, de substâncias chamadas, né, citocinas e quimiocinas, além de mecanismos, né, de outras situações que são relacionadas à liberação, né, os mediadores aí que vão determinar o aumento no diâmetro vascular, consequentemente, o aumento do fluxo sanguíneo. O que que isso vai determinar para impedir a infecção? Se você está aumentando o fluxo sanguíneo, imagina, naquele local recebendo mais sangue, isso serve para quê? Para receber tanto moléculas efetoras, mediadoras, para determinar o processo de coagulação posterior, mas principalmente para quê? Para chegar mais células fagocíticas ao local, tá? Então, nessa situação, justamente são os macrófagos, que a gente já começou a ver no fator, né, na resposta imuninata, que justamente são os iniciadores de um processo inflamatório. Além dos macrófagos, a gente vai ver que justamente tem outros leucócitos, como monócitos, neutrófilos, tá? Que eles também iniciam o processo inflamatório. Então, esses macrófagos que estão já no local, eles vão liberar uma quantidade de citocinas, principalmente quimiocinas, que vão agir na parede dos vasos, fazendo com que aumente o fluxo sanguíneo naquele local ali, tá? Justamente para quê? Para aumentar, aumenta o diâmetro vascular, aumenta o fluxo sanguíneo e, consequentemente, você tem um aumento de chegada, né, o maior número de células de defesa chegando no local, tá? Tudo bem, gente? Tá certo? Alguma dúvida? Em relação a isso? Tá? Oi? Sim, também, também, claro, tá? A gente põe isso. Tudo bem, gente? Além disso, essas substâncias, as quimiocinas liberadas pelos macrófagos que vão agir na parede celular dos vasos sanguíneos, endotélio, vascular, ela vai fazer com que essas células endoteliais, elas tenham, né, elas expressem as chamadas moléculas de adesão celular. O que significa isso? Justamente são pontos, praticamente, de ancoragem aonde leucócitos circulantes vão identificar que naquele local eles vão se prender, a adesão, a ligação desses leucócitos para, posteriormente, esses leucócitos que estão dentro dos vasos saírem do local e aí irem a combater os antígenos aí, combater o processo de infecção que está fora dos vasos, tá? Então, esse processo aqui, o que vai determinar esses fatores que essas quimiocinas aqui vão determinar? Uma ativação vascular, então, aumento de fluxo sanguíneo, aumento, né, da dilatação dos vasos, como possibilita, aumento de fluxo sanguíneo e a expressão dessas moléculas de adesão celular. Então, note nessa segunda figura aqui, que você tem as células de defesa ficando, né, se ligando a essas células endoteliais por essas moléculas de adesão celular, tá? Por macrófagos, tá? São liberados aí. Tanto quimiocinas como citocinas. Então, ele é o mediador, iniciador do processo inflamatório, tá? A gente vai ver que tem outras células, como o monóxido, também podem fazer esse papel. Tá ok? Frente a isso, que você determina o aumento da, né, da permeabilidade vascular, justamente também com a liberação, tá? Justamente com a passagem dos vasos, né, dos líquidos, né, praticamente de intracelular para o espaço extracelular, o que a gente consegue obter depois? Já volto aqui. É o quê? O edema. Então, você tem extravasamento de líquido de dentro, né, para fora dos vasos sanguíneos, consequentemente, você vai ter o quê? O aumento, o volume daquele tecido. Tá certo? Então, vai para o espaço intersticial justamente em decorrência do aumento da permeabilidade vascular. Então, você tem aumento dos espaços aqui, em decorrência do aumento do fluxo sanguíneo, né, da modificação que é feita por essas células em relação às quimiocinas e a passagem, né, do conteúdo que está intravascular para o espaço intersticial dos órgãos. Tá ok? Tá certo? Então, dessa forma, você tem o extravasamento leucocitário conjuntamente, obviamente, você tem o extravasamento de líquido também. Tá certo? Então, isso, você tem o edema, que seria aí o quarto, né, quatro carterísticos, quatro pontos relacionados à resposta inflamatória. Tudo bem? Alguma dúvida aqui, gente? Tá? Ainda com relação ao processo inflamatório, a gente vai ver que também ele pode ser iniciado, né, ou ele vai ter ação de outros leucócitos. A gente falou da questão dos macrófagos, tá? Só que os macrófagos, eles são derivados de monócitos, né? Então, nada verdade no que são, qual que é a célula-chave praticamente para a ligação, né, para o início de uma resposta inflamatória, são os monócitos, tá? Então, justamente os monócitos que se diferenciam, aí se maturam em células, né, de macrófagos nos tecidos. Então, a gente vê que com relação aos diferentes tipos de monócitos, né, diferentes tipos de tecidos, cada macrófagos vai ter um tipo de nomenclatura, né, específico, com diferentes tecidos nervosos, você tem células gliais, né, e por aí em diante. Tá bom? Além disso, neutrófilos estão envolvidos também nesse processo, tá? Então, você tem a passagem, né, a passagem tanto da parte intravascular para o espaço, né, extravascular, ou espaço intersticial do órgão, tanto de macrófagos, neutrófilos, eusinófilos e também linfócitos. Sendo eusinófilos e linfócitos mais envolvidos no processo inflamatório no final desse processo, quando já se passou um bom tempo, tá? Então, justamente devido a maior ativação dessas células de defesa. Tudo bem, gente? Tá? O que é importante para vocês saberem com relação ao processo inflamatório? Qual que é o papel dele na tentativa de combater a infecção? O que esse processo inflamatório vai resultar na tentativa de combater a infecção? Né? Eliminação por meio de células fagocíticas, né, desse micro-organismo, e também impedir que você tenha extravasamento, você tenha rompimento ou praticamente a disseminação do micro-organismo para as demais partes do organismo. Tá ok? Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Fala, Elayne. Eu não conheço de meditação ou de transmissão que a gente tiver aí. Isso. Tá. Eles não vão o final de infecção no caso? Não entendi. Repete, Elayne. Eles não vão o final de infecção no caso? Sim, exatamente. Lembra que a gente falou na aula passada? Na aula passada a gente falou que justamente os macrófagos, eles fazem o quê? Qual que é o processo que eles realizam? Fagocitose. Então, eles já estão presentes no tecido. Então, ao realizar a fagocitose, fazer todo o processamento do antígeno, ou se ocorre a liberação de citocinas e quimiocinas. Justamente uma forma de resposta daquilo que ele encontrou ali. Então, uma dessas respostas é a resposta inflamatória que ele mede, tá? Que ele pode mediar. Tá bom? Professor, eu... Sim. Não, pode falar. Você vai falar, então, sobre a coagulação micro-nacional da... Sim, vou falar, tá? A gente conhece com essa relação. Que justamente é a etapa final, tá? Juntamente com esse processo inflamatório, né? Que ocorre tanto pela fagocitose do agente infeccioso, né? Determinando a morte desse agente infeccioso. Como também o impedimento, né? Da disseminação desse micro-organismo nos demais órgãos e tudo mais. Vai ocorrer essa coagulação sanguínea dos microvasos. Então, isso daqui ocorre por justamente essas células de defesa. Leucócitos, né? Em geral, aí, que a gente falou, especialmente macrófagos, né? São derivados dos monócitos. Neutrófilos, eusinófilos, linfócitos, por aí em diante. Vão liberar uma série de fatores que vão determinar a coagulação, tá? Um desses fatores, vou mostrar pra vocês, tá? Que você tem aqui, por exemplo, os macrófagos, ele libera uma série de substâncias, tá? Como prostaglandina, leucotrieno, o fator ativador de plaquetas, que é um dos processos, né? Uma dessas substâncias mediadoras que determinam a coagulação intravascular, tá? Fazendo que isso tenha um fator justamente de impedir a disseminação do agente infeccioso no organismo do animal. Então, tudo isso daqui, que são substâncias, a gente vai ver posteriormente a função de cada citocina dessa, cada mediador, tá? Elas são isso, né? Na próxima aula a gente vai verificar isso, tá? Mas só quero que vocês entendam que justamente os macrófagos que estão no início a um processo de uma resposta imunológica, eles também secretam substâncias capazes de induzir o processo inflamatório, tá? Então, desde prostaglandina, leucotrienos, que são substâncias vasoativas, tá? Como fator ativador de plaquetas, que é justamente um dos fatores que correlacionam aí essa coagulação intravascular, eles determinam esse processo inflamatório, tá bom? Além disso, citocinas e quimiocinas que também vão ter papel, né? Como vasodilatador, como vai ter o papel na questão vascular. E esse fator de necrose tumoral também, que são todas substâncias que vão estar agindo tanto no processo inflamatório, na resposta imune inata, como também algumas citocinas, quimiocinas, especialmente citocinas, vão induzir a formação de uma resposta imune específica, adaptativa também, tá? Com relação a isso. Então, sempre lembrando que a resposta imune inata, ela é precursora da resposta imune adaptativa, sempre. E o papel-chave, a célula-chave disso daí, são os macrófagos, tá bem? Não vão, né? Na verdade, vocês vão ver que o foco que eu estou dando com relação à resposta inflamatória é o papel dos componentes da resposta imune inata no processo inflamatório, tá? Vocês vão verificar na disciplina, vocês vão ver na disciplina de epidemiologia, ó. Vocês vão ver na disciplina de patologia, tá? Especialmente mais com o professor Márcio, toda a cascata do processo inflamatório, tá? Aí vocês vão ter um estudar mais especificamente como é o processo inflamatório, as células, toda a questão, quais são, né? Quais são justamente as funções de cada mediador desse daqui e por aí em diante, tá bom? O que eu quero dizer pra você é justamente mais focar na importância de células da resposta imune inata na ativação da resposta inflamatória. Simplesmente isso. Tudo bem? Tá ok? Além disso, né, se a gente for ver o sistema mediador da resposta inflamatória, ela não é unicamente iniciada por macrófagos, tá? Ela tem outros sistemas, como o sistema complemento, que a gente vai ver hoje na aula, tá? Que também pode ativar a cascata, né, do sistema da resposta inflamatória, tá? O sistema quinina também, especialmente por essa substância bradicinina, né, que é secretada aí também nos vasos, também tá relacionado com isso, e o sistema de coagulação. Porém, falando de resposta imune inata, que é o foco também, que é na disciplina de epidemiologia, a gente vai limitar unicamente a questão da resposta inflamatória à atuação de macrófagos e também sistema complemento, tá? Os demais sistemas aqui, como eu falei pra vocês, vão ver na disciplina do professor Márcio, tá bom? Na patologia veterinária. Alguma dúvida, gente? Na questão do qual é o objetivo com relação à resposta inflamatória, com relação à resposta imune inata? Não? Então, tá jovem. Ok? Bom, a gente vai começar a falar de sistema complemento, e o pessoal aí que já tem mestrado e doutorado em imunologia, se lembrar direito com relação ao sistema complemento, né, é algo bastante complexo. Se a gente for lembrar, né, se o pessoal for lembrar aí a questão, e alguém já verificar com relação ao sistema complemento, né, a gente vai ver que tem uma série de substâncias, siglas, denominações de proteínas, proteínas de função enzimática, proteínas ainda que são desnaturadas, depois clivadas, uma série de reações em cascata. Geralmente, o sistema complemento, ele cai numa forma de estudo, né, que é algo que geralmente alguns professores repudiam, mesmo não aconselham justamente decorar uma matéria. A questão do sistema complemento é algo totalmente à parte. Não é que eu vou falar pra vocês que vai ser necessário decorar toda a cascata do sistema complemento, diferentes vias de ativação do sistema complemento, né, nada disso. O que eu quero pra vocês verem, tá, que quando a gente for falar pra vocês de quais são as vias de ativação, quais são as reações que ocorrem de ativação de proteínas, de segregação, de degradação de proteína, a gente vê que o sistema complemento, ele se baseia por alguns princípios, tá, por algumas atividades que, né, que eu vou mostrar pra vocês, que fazem com que o sistema complemento, ele seja uma constante. Então a gente vai verificar que certo, a gente vai observar, né, que o sistema complemento, ele obedece algumas regras com relação à ativação de algumas proteínas ou mesmo a, né, a degradação de algumas proteínas, tá bom? Então esse sistema complemento, a gente vai passar antes pra vocês, o que que se baseia esse sistema complemento, quais são as séries de reações, pra depois, posteriormente, a gente falar de quais são as vias de ativação do sistema complemento, né, a gente vai falar que tem via clássica, via alternativa, né, tem a questão também da via, né, com relação à manose, né, que é a da licitina, então tem uma série aí de formas, né, do sistema complemento atuar. Qual que é a importância do sistema complemento? É justamente isso daqui, né, que você vê aí, como se fosse aí nessa frase aqui embaixo, é uma atividade que complementa a atividade, né, imune. Antigamente, né, que quando foi descoberto, proteínas relacionadas ao sistema complemento, e isso justamente foi dado o nome, era que essas proteínas, elas complementariam a atividade de, né, de ligação dos anticorpos aos antígenos, aos agentes ficciosos. Então, viu que essas substâncias sempre estavam presentes nesse processo de ligação, ou mesmo próximo, né, ou faziam parte desse processo, tá certo? Então, o sistema complemento, a gente foi batizado porque justamente é um sistema que complementa a atividade de um outro sistema, tá? No entanto, a gente vai verificar que quando a gente fala de anticorpo, a gente está falando de que tipo de resposta imune? Adaptativa, a específica. Sistema complemento está... Por que, então, o sistema complemento está envolvido na resposta imune inata? Justamente por quê? Porque depois soube-se, né, vários estudos demonstraram que o sistema complemento não complementa somente a atividade de anticorpos. O sistema complemento, ele já faz parte da resposta imune inata, justamente pelo número, né, de proteínas que fazem parte do sistema complemento, eles já atuam independente de uma resposta imune específica, tá? Então, no início de uma infecção, como a gente acabou de ver, né, das barreiras intrínsecas, depois a gente falou de uma resposta local, como o processo inflamatório, todo o processo de fagocitose, conjuntamente esses processos de infecção, você já está tendo atividade do sistema complemento, tá? Então, ela não pode estar justamente limitada a ação de complementar uma ação de um anticorpo, tá? Que já é uma resposta imune adaptativa, é um processo mais à frente ainda, tá certo? Então, justamente em processos que ainda nem tem anticorpo, mesmo inespecífico, você já tem a atuação do sistema complemento, tá? E a gente vai entender um pouquinho, um pouquinho quais são, né, essas proteínas de sistema complemento, quais são os princípios desse sistema complemento e essa reação em cascata, né, que são decorrente aí das quebras de proteínas, tá bom? Então, assim como eu falei pra vocês, né, justamente esse sistema complemento, ele complementa a atividade antibacteriana, de anticorpos como também do próprio organismo, tá? A gente vai ver que algumas substâncias do sistema complemento já tem propriedade de se ligar à parede bacteriana, por exemplo, e determinar a lise celular, tá? Determinar o rompimento de parede celular, tá? Dessas bactérias promovendo, sim, o quê? A morte do micro-organismo, independente da atuação ou não de anticorpos, tá? Então a gente vai ver que o sistema complemento já faz parte, obviamente, da resposta imune inata, tá? A gente vai ver, né, que o sistema complemento, ele tá relacionado à ativação precoce, mesmo sem a presença de anticorpos. Então é isso que eu falo, o sistema complemento, ele é um componente do sistema imune inato, tá? Por isso a gente justamente fala, com relação ao sistema complemento, algo compreendendo o sistema imune inato, tá? Então a gente vai ver que o sistema complemento, ele complementa uma resposta imune, né? O próprio nome já fala disso. Então a gente for observar o sistema complemento, ele vai ter as suas principais ações, complementar uma atividade imune, o que que seria? Facilitar a ação de uma resposta imune. Então a gente for ver, facilitar uma resposta imune, qual que é a função de uma resposta imune? Detectar, né, o micro-organismo, capturar, destruir, que seria aí no caso o último passo, que é memorizar, não é? O micro-organismo justamente se dá para a resposta imune adaptativa. Reconhecer um agente infeccioso, detectar, né, reconhecer, detectar, e se ligar, né, capturar esse processo infeccioso. A gente já não viu células que fazem justamente isso na resposta imune inata? Como macrófago, como outros neutrófilos, células fagocíticas, não fazem justamente esses dois primeiros passos da resposta imune? Posteriormente, o que a gente tem conjuntamente com isso? O sistema complemento, que justamente vai fazer a detecção do patógeno, fazendo com que essas moléculas do sistema complemento se liguem a esse patógeno, e isso facilita a destruição. A gente vai ver que muitos processos de ligação, né, de anticorpos, que fazem parte da resposta imune adaptativa, tá, a ligação de anticorpos, é muito facilitada por a presença dessas substâncias, tá, por a presença de proteínas do sistema complemento, tá, e a gente vai começar a ver um pouquinho mais pra frente, tá bom? Como que se dá esse processo, tá ok? Então, o sistema complemento, apesar de, né, de estar, se a gente for observar uma definição, o sistema complemento, é uma atividade complementar, né, a ação dos anticorpos, a gente vai ver que ele já está inserido na resposta imune inata, bem antes de você ter qualquer presença ou atividade de anticorpo ali no organismo, tá bom? Tá ok, gente? Alguma dúvida em relação a isso? Bom, do que que compõe, então, o sistema complemento? São chamadas proteínas plasmáticas, ou também chamadas de pré- ou proenzimas, tá? O que que é uma substância proenzimática? É tudo aquilo que vai compor, né, formar uma enzima. Enzima não é uma proteína, com função catalítica, ou função metabólica, não era isso, tá? Então, a gente vê que o sistema complemento, ele se baseia justamente em ligações de proteínas, resultando na formação de uma proteína enzimática, tá? Então, a gente vai ver que grande parte, pra justamente propiciar essa ligação entre duas proteínas, necessita da formação prévia de uma proteína de função enzimática, tá? A gente vai ver que, a gente forma, a gente costuma falar, o sistema complemento é uma união de diferentes ou várias reações em cascata. Então, por exemplo, o produto de uma reação anterior é necessário pra formar um produto de uma reação seguinte, tá? A gente vai mostrar isso pra vocês com relação a isso, tá? Então, a proteína 1, se ligando a uma proteína 2, ela vai ter uma, vai formar uma outra proteína, só que de função o quê? Olha o finalzinho aqui da palavra. Função enzimática, uma protease. Na reação seguinte, entre uma proteína, né? Pra formar uma protease Y, é necessário a ação dessa proteína X formada anteriormente. E assim por diante. Tá? Então, a gente vai observar que todo esse processo, pra gente for ver nessa terceira reação aqui, não precisou formar essa protease anteriormente aqui? Pra formar essa molécula nova, não precisou da ação de uma molécula formada numa reação anterior? E assim por diante, tá? Isso a gente dá nome, obviamente, de uma reação em cascata. Então, cada vez mais, vai incorporando substâncias e pra que isso ocorra, sempre é necessário a formação de um produto em reações anteriores. Tá bom? Então, uma reação inicial, anterior, é necessária pra formação posterior de uma outra proteína. Tá bom? Esse é o princípio básico do sistema complemento. A gente vai citar diferentes moléculas que tudo a gente vai precisar relacionar quando que foi formada essa molécula que tá atuando naquela reação específica formando aquele determinado produto. Essa é a chave pra gente entender o sistema complemento. Tá? Além, obviamente, de saber qual que é a função dele. Tudo bem, gente? Tá? Então, o sistema complemento, a gente vai se basear, a gente vai dividir ele de forma didática. A gente vai ver que como tudo no organismo, existem diferentes formas de ativação do sistema complemento. Só que essas formas de ativação, elas variam conforme o agente infeccioso, conforme o iniciador das respostas do sistema complemento, como também o sistema de mediador que controla esse sistema complemento. Tá? Tudo isso é feito ao mesmo tempo. Então, no organismo animal, diferentes vias estão sendo ativadas, diferentes etapas da reação estão acontecendo naquele momento. Só que de forma didática, obviamente, a gente vai falar início de uma cadeia, de uma via de ativação do sistema complemento, depois a gente fala de outra via do sistema complemento, cujo resultado dessas ativações sempre determinam a morte do agente infeccioso. Então, o processo final, que seria a cadeia lítica do sistema complemento, que vai determinar a lise celular, a lise bacteriana, a lise do agente infeccioso, ele é comum para as mesmas vias de ativação. Então, chega um ponto que essas três vias de ativação, elas confluem no mesmo propósito. Tá? Ou no mesmo etapa, no mesmo segmento de reações que é o estágio terminal do sistema complemento. Então, a gente vai começar a ver as diferentes vias de ativação do sistema complemento e, posteriormente, a gente vê a cascata, seria a cascata de reação final, que justamente a itava final, que seria a ação lítica do sistema complemento. Tá ok? Tá bom? Bom, ainda falando com relação ao sistema complemento, quais são esses componentes? São proteínas plasmáticas. Se a gente for observar no plasma, a parte líquida do sangue, obviamente, tem tudo que é parte do organismo. Então, essas proteínas, elas são distribuídas amplamente no organismo do animal, estão amplamente distribuídas, justamente são sintetizadas no fígado, são proteínas que são liberadas de acordo com o metabolismo do indivíduo. Então, ela tem ação no local da infecção. Então, muitas das proteínas do sistema complemento, a gente vai falar disso, a gente já citou, melhor dizendo, ativam a inflamação e estão relacionadas também à coagulação intravascular. Além do papel de revestir esse micro-organismo e, posteriormente, a destruição dele. Então, a gente vê que tem outras ações, a gente vai falar no final aqui. Ok? Bom, além disso, para a gente compreender um pouquinho melhor com relação ao sistema complemento, o sistema complemento, ele é a união de diferentes sistemas bioquímicos. Então, a gente vai ver que tem desde proteínas plasmáticas relacionadas à coagulação do sangue, desde proteínas plasmáticas relacionadas ao papel fibrinolítico, que é a formação de trombos, a formação de coágulos intravascular, é o objetivo de você limitar o acesso do micro-organismo, como também no sistema cinínico, que está relacionado com a permeabilidade vascular, que é justamente o processo que a gente viu no processo inflamatório com relação à dilatação vascular, o processo de aumento de fluxo sanguíneo, tudo isso daí tem a ver. Então, a gente vai ver que, se isso é uma união de diferentes sistemas bioquímicos, a gente vai ver que existem diferentes etapas de ativação. Então, por exemplo, um processo inflamatório, um processo fagocítico liberado por citocinas, por quimiocinas, podem ativar a cadeia do sistema complemento. Então, justamente por ser a união de vários sistemas aí também que correspondem ao sistema complemento. Para isso, é necessário que esse sistema complemento seja controlado. Porque, imagine, igual que eu falei para vocês, qual que é a ação do sistema complemento? É se ligar uma parede celular, se ligar uma membrana plasmática, revestir uma molécula. A gente sabe que o nosso sistema imune, o sistema imune de um animal, tem propriedade, inclusive, de destruir as suas próprias células, não tem? Como é que o sistema complemento então consegue identificar se ele tem ou não tem que se aderir àquela membrana plasmática para também complementar a atividade de uma célula que vai destruir a célula do próprio organismo? Justamente. Tem como inibir a ação de ligação entre elas. Então, para isso, existe o quê? Um controle desses diferentes sistemas bioquímicos. por meio de ativação ou não de receptores de ligação a esse sistema complemento. A gente vai ver isso no final da aula principalmente quando a gente entender cada etapa do sistema complemento. Tá bom? Então, o princípio do sistema complemento para a gente entender é que o produto de uma reação catalisa a reação seguinte. Então, para você ter uma reação posterior é necessário você ter o quê? A formação de um produto em uma reação anterior. O que significa catalisar? Acelerar. Acelerar. Está ali relacionado ao processo do quê? De síntese. Tá certo? Então, catalisa. Digamos que ele faz o quê? Amplifica. Ele acelera o processo de ligação entre proteínas e de síntese. Tá bom? Então, o produto de uma reação catalisa a reação seguinte. É como se a gente tivesse exatamente isso. Duas proteínas ligando formando um produto. Só que numa outra reação para essas duas proteínas se ligarem para formar um produto é necessário que esse produto da reação anterior se ligue a esse produto determinando a formação de um novo produto. E assim por diante. Somente após a formação de um produto anterior é que ele vai atuar como catalisador na reação seguinte. E por aí em diante. Tudo bem, gente? Entenderam esse princípio das reações do sistema complemento? Então, sempre a gente vai verificar isso. A formação de uma enzima que geralmente é o fruto da união de diferentes proteínas que a gente vai ver do sistema complemento elas vão formar uma enzima. Só que essa formação esse complexo enzimático o que ele vai ter ação? Ele não vai ter ação naquele momento mas sim numa reação futura. Então, praticamente a gente vai ter o quê? Que rever cada etapa ao ponto da gente tentar identificar por exemplo a gente está analisando essa última reação aqui a gente vê que para ela ter ocasiona ocorrer ela tem que ter esse complexo anterior aqui. Então, é sempre bom para a gente entender ter um melhor entendimento do sistema complemento a gente poder identificar qual é ou qual etapa é que foi produzido aquele fragmento que foi produzida aquela enzima que tem uma atividade e ter uma atividade X numa reação futura. Tudo bem, gente? Tá? Então, é uma reação que vai ter várias reações em cascata. Então, para essa ser formada foi necessário não só a formação desse produto anterior mas de produto lá no início também. Então, a gente vai ver que uma vez iniciado o processo do sistema complemento ele vai desencadear todo o processo até o final. Se ocorrer uma falha da formação de uma proteína no início o sistema complemento todo ele é praticamente fadado ao insucesso ao fracasso. Tá bom? Ah, justamente com relação a isso. Tá bom? Só que voltando a falar dessa questão tudo isso daqui apesar de a gente ter uma distribuição muito grande o número de proteínas circulantes no plasma sanguíneo todo momento que ela pode ser ativada por diferentes sistemas todas essas reações elas são controladas. ao mesmo tempo que existem fatores que facilitem a união dessas proteínas produzindo uma enzima que vai atuar numa reação seguinte e assim por diante que faz com que isso tenha um processo cada vez mais rápido e amplifique cada vez mais aumentando esse processo você também tem a formação de mediadores químicos que inibem a formação desses processos. Então ao mesmo tempo que estimula você tem fatores que inibem também esse processo do sistema complemento. Tá certo? Porque tem como por exemplo não produzir essas substâncias do sistema complemento? O organismo deixar de sintetizar essas proteínas pró-enzimáticas do sistema complemento? Não. Elas são metabólicos normais das células do fígado por exemplo. Então como é que o fígado vai deixar de sintetizar até o seu metabolismo? Se é um resto de metabólico está relacionado ao seu metabolismo. Então o que se baseia o sistema complemento? Simplesmente a forma de controlar a ação desses metabólicos. tá ok? Alguém tem alguma dúvida? A gente entenderam bem esse processo aqui? Esse princípio com relação ao sistema complemento? Sim. o animal se tiver uma doença em relação ao sistema complemento não é que ele seja o que o dia não tem isso. Muitas vezes é porque não tem um fator de inibe. Isso. De inibição do sistema complemento. Essa na verdade seria uma das principais causas. Isso, fator H. Muitas vezes tem animais que tem você tem foi mostrado em bovinos que alguns bovinos padrões raciais você tem a inativação do sistema complemento por juntamente não secretar alguns fatores. Você tem fator H você tem fator I você tem uma série de fatores aí que estão relacionados com a forma de controle. A gente vai ver um pouquinho no final da aula. Tudo bem gente? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Então vamos lá. Tá? Sistema complemento então é uma cadeia enzimática cuja ativação resulta na destruição de células ou dos micro-organismos. Então sempre lembrando isso daí não é uma ação da resposta imune inata como também da adaptativa então mas é um complemento desse tipo de resposta. Tá? Sendo parte fundamental a defesa do organismo obviamente. Tá certo? Então é uma reação ativação de cadeia enzimática. Então sempre essas proteínas vão ter papel enzimático de atuar numa reação seguinte como um catalisador como um estimulador um acelerador de reações químicas. Tá ok? Pra isso é necessário ter o controle. Tá? O controle do sistema complemento é que está relacionado com o sucesso da sua atividade. Tá? Ao ponto do sistema complemento somente determinar a morte de micro-organismos invasores não de células próprias. se esse sistema complemento for determinado tiver um controle apropriado do sistema complemento a resposta imune tem sucesso. Tá? Porque a gente vai observar posteriormente que se ocorrer um descontrole do sistema complemento muitas vezes o que é um processo inflamatório local um processo de uma resposta imune controlada ela fica de forma totalmente descontrolada podendo resultar numa doença autoimune por exemplo. Tá? Então o descontrole pode determinar a morte tessidual ou mesmo necrose tessidual. Então a gente observa por exemplo aqui um infiltrado inflamatório granuloso disposição focal na derme superior e inferior. Então o que a gente pode observar nesse epitélio aqui relembrando aí as aulas do professor Ricardo Guerra lembra lá? Parte epitelial então a gente observa a camada de queratina em cima aqui nessa camada mais grossa o que que são cada pontinho desses daqui basofílicos aqui ó o que que é? Um monte de mononuclear tá? De célula mononuclear fagocítica entre outras palavras monócitos macrófagos linfócitos eusinófilos e aí por aí em diante tá certo? Então se não ocorrer o controle do sistema complemento cada vez mais vai ativando o processo inflamatório se ativando cada vez mais o processo inflamatório a gente vai ver que muito relacionado ao processo inflamatório resulta em morte celular em degradação daquele epitélio degradação daquele tecido então isso faz com que você tenha o que? Algum processo que era pra ser benéfico pro organismo de forma descontrolada ele se torna maléfico tá? Podendo determinar a morte celular ou mesmo necrose tessidual tá bom? Isso pode acontecer desde nível né? Nível tessidual como também intravascular tá? Que isso é um dos grandes problemas também que pode acontecer tá ok? Então sempre lembrando que o determinado sucesso da ação do sistema complemento é sua forma de controle tá bom? Então pra isso pra gente entender como o sistema complemento ele é controlado a gente tem que entender quais são essas etapas de ativação do sistema complemento tudo bem? Vamos lá Quais são os componentes do sistema complemento ainda? São 19 proteínas séricas pré-formadas tá? Chamadas proenzimas tá bom? Então essas proteínas séricas elas vão sintetizar são sintetizadas no fígado como também são liberadas por macrófagos aí ó mediadores de inflamação resposta imuninata como também neutrófagos tá? Então comumente a gente vai observar que é um festival de sigla o sistema complemento é C1Q C2 C3 depois quebre C3A C3B C5 então forma lá C3B 5B a gente vai só unindo partículas tá? É uma verdadeira sopa de letrinhas o sistema complemento tá bom? Só que que é importante a gente saber no sistema complemento eu volto a falar é identificar quando aquela proteína de função enzimática foi formada e qual é a atuação dela tendo essa reação né compreendendo o princípio de uma resposta né do sistema complemento e identificando quando é que foi produzida essa proteína a gente consegue entender praticamente o sistema complemento tá? não sendo necessário né decorar toda a cadeia do sistema complemento tá bom? Então geralmente são identificados né com o prefixo C então a gente vai observar muito C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 por exemplo tá? Depois você tem fragmentações então C1 Q você tem a parte C1R C1S tem a C2A C2B C3A C3B C4A C4B por aí em diante tá? Como também se fosse só C1 C2 C3 tudo bem mas você tem os fatores então você tem as substâncias né as proteínas B tem o fator D o fator P tá? Fator H fator I tem uma série de outros fatores tá? Que também ou seja uma chuva né uma sopa de letrinhas aí né pra quem gosta é um baita de um caminhão cheio tá bom? Certo? Então não se assustem não tem nada a ver tá? Não tem nenhuma relação com a questão do né se é um fósforo se é algo assim tá? Não tem 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 processos aí relacionados a isso mas no caso do sistema complemento que não tá muito ele é um mediador de inflamação ele não resulta ele não é um fator que tá relacionado na coagulação que tá relacionado no processo tá? Não aqui estamos ligados por exemplo em vez de você ter a molécula C1 né você tem por exemplo sua molécula B por exemplo molécula D tá? Que juntos elas vão formando então geralmente vou mostrar pra vocês de acordo o que a gente for ver no caminho né do sistema complemento que a união por exemplo a gente vai ver que existe a união entre C3 e C5 isso não vai ser C3 C5 C3 C5 B por exemplo tá? Mas gente só pra gente ver que é uma chuva aí de letrinhas tá bom? Bom pra gente entender né a questão do que é um sistema complemento a gente precisa saber como que se dá o início desse processo do sistema complemento tá? Então volto a falar de forma mais geral que o sistema complemento ele pode ser ativado por diferentes vias né tanto pelo tipo de patógeno como cadeia que iniciou esse processo do sistema complemento diferentes formas tá? As formas de ativação do sistema complemento estão relacionadas aos tipos de trajeto a gente vai ver que uma das principais formas do sistema complemento é a chamada via clássica tá? do sistema complemento tá? Porque chama via clássica que é mais comumente observado no organismo e que a maioria dos patógenos respostas imunes inatas ela determina a ativação pela via clássica tá? Não é que seria a principal não é que seria a primeira descoberta nada disso tá? Então a via clássica pelo trajeto clássico seria a mais importante é o que mais acontece e você tem uma outra forma alternativa de ativação do sistema complemento eu costumo falar que a via alternativa é como se fosse um atalho pra justamente passar né? pra já você não ter necessária ativação de diferentes enzimas que foram iniciadas aí no processo clássico mas já essa via alternativa né? ativar o sistema complemento no final praticamente no meio da via clássica não necessitando da formação de proteínas anteriores tá? então a ponto de a gente ter tanto processo clássico alternativo né? da mesma forma independente se é clássico alternativo ou mesmo a gente vai falar da manose né? que é a terceira via ela vai determinar na morte do indivíduo na morte do micro-organismo esse é o resultado então independente da via o resultado é o mesmo o objetivo é o mesmo é a formação né? da cadeia lítica que é o processo terminal do sistema complemento tá bom? a gente vai chegar lá certo? a lecetina que é a terceira também que ela tem um outro papel que está relacionada a um componente estrutural do micro-organismo a manose gente justamente como antes era chamada que está relacionada ao processo de lecetina nada mais é a manose especialmente é um componente de uma parede bacteriana tá? de algumas né? de alguns tipos de bactérias especialmente também fungos podem ativar o processo né? da via da lecetina tá? então isso pode estar sim relacionado uma outra forma de ativação do sistema complemento tá bom? então para fins didáticos a gente vai dividir justamente as vias a gente vai falar de uma por uma tá? o que é a maior via classe do sistema complemento como é a ativação de uma via alternativa e a via da lecetina tá? que é anteriormente chamado em alguns livros vocês vão encontrar que é a via da manose é a mesma coisa tudo bem? tá bom? então para ativação estou mostrando aqui para vocês esse quadro você tem diferentes formas então por exemplo o simples contato de um patógeno com essa proteína né? lá dentro do tecido no espaço intravascular né? com as proteínas plasmáticas a ligação dessa lecetina à superfície de patógeno então a gente vai observar que alguns patógenos como falei bactérias fungos apresentam né? substâncias que se ligam a essa lecetina então essa lecetina que também está amplamente distribuída no organismo animal vai fazer um desencadeio do sistema complemento tá? e a via clássica que a gente vai ver que é um complemento relacionado ao antígeno anticorpo então a via clássica gente até justifica o porquê do sistema complemento anteriormente só foi relacionado a complementar atividade de anticorpo que é justamente essa interação entre anticorpo o antígeno com uma molécula do sistema complemento é que começa desencadear o processo complemento via clássica via ou via pela forma clássica do sistema complemento no entanto a gente vai ver que a via alternativa principalmente também pela via da lecetina elas são fatores que independem dessa ligação com o anticorpo então é justamente a via alternativa e a via da lecetina que estão relacionadas com a ativação de células da resposta imune inata tá? então o sistema complemento nada mais é do que de complementar tanto a resposta imune inata como também a resposta imune adaptativa tá? de que jeito complementa a resposta imune inata de que forma a resposta imune inata pode ativar o sistema complemento pela via da lecetina como também via alternativa tá? por quê? porque aqui precisa de quem aqui ó que é comum do patógeno patógeno não é o fator que inicia um processo de uma resposta imune inata então ele está presente ali no entanto a via clássica para se ligar para dar início o sistema complemento é preciso do que? além da presença do patógeno ali a presença de anticorpo que só é iniciado depois da resposta imune adaptativa tá certo? então relacionada a resposta imune inata a gente tem via da lecetina e via alternativa são as duas principais formas duas únicas formas melhor dizendo de ativação por meio da resposta imune inata tá bom? da cadeia aí do sistema complemento tá certo? mas como a gente está abordando o sistema complemento como um todo a gente vai falar também da via clássica apesar de ainda a gente não ter falado como é formado os anticorpos qual é a forma de ação qual é a função tá? mas sempre a gente vale a pena a gente entender para também complementar mais à frente o estudo de vocês também com relação à resposta imune adaptativa tá certo? independente dessas três vias de ser iniciado tanto pela via clássica ou lecitina ou via alternativa a gente vê que essas três elas confluem para um único sentido tá? ambas dependentes das vias elas ativam o complemento e a partir daí fazem a destruição do patógeno tá? de diferentes formas aí tá? mas por exemplo a via clássica ela pode determinar a destruição recrutando células inflamatórias fazendo opcionalização de patógenos como também morte de patógenos da mesma forma que a lecitina faz isso como também a via alternativa tá? então esses são fatores que a ativação do sistema complemento ele tem independente da via que foi ativada o sistema complemento eles tem os mesmos objetivos tá certo? então a gente não pode falar por exemplo que a opcionização dos patógenos só está relacionada por ativação da via clássica não qualquer uma das vias o resultado é o mesmo tá bom? isso é importante a gente falar gente pra gente pra gente começar a falar da via clássica alguém tem alguma dúvida nessa página introdutória do sistema complemento? qual é a finalidade o princípio básico que estabelece as reações do sistema complemento? ninguém tem dúvidas? oi? opcionização nada mais é de você ter um agente infeccioso a gente vai falar isso está relacionado ao processo da resposta imune adaptativa mas opcionização nada mais é da ligação de vários anticorpos a diferentes locais de um agente infeccioso chamados antígenos são justamente os locais que induzem que se ligam a esses anticorpos então opcionização nada mais é o revestimento de um patógeno por meio de anticorpos então o que isso vai facilitar? a fagocitose também então muitas vezes os anticorpos estão relacionados a facilitar o processo fagocítico também um desse processo é a opcionização a gente vai falar oi só um pouquinho não da lectina justamente está relacionado a um componente estrutural da parede bacteriana ou parede celular do fungo que é justamente o processo da manose a lectina é um tipo de proteína plasmática que se liga a essa substância química esse componente específico de uma parede celular que é a manose então somente algumas bactérias alguns tipos de fungos desencadeiam ativação do sistema complemento por justamente terem a manose como componente da sua estrutura então você tem algumas outras bactérias como o vírus eles não apresentam manose então eles não tem capacidade de ativação do sistema complemento por essa via por exemplo somente via alternativa ou via clássica é específico ao patógeno mas que o resultado é o mesmo isso aqui já é inato porque está relacionado com a presença do patógeno mesmo sendo específico ao agente infeccioso é uma resposta geral não tem memória tá realmente por isso quem perguntou alguma coisa oi está com a inflamação como determinada que é carregada e por isso por isso certa vez que a gente teve um cara que estava no mundo ele falou que era justamente algumas algumas expulsão o alimento possui uma leptina sim era por isso que era um alimento carregado que fazia aumentar a inflamação e pergunto agora como é que o animal dificilmente a leptina na maizade ela é um metabólito digamos assim ela é fruto do metabolismo mesmo parte de células do fígado principalmente células do fígado tem uma substância que está distribuída no plano na circulação sanguínea ela tem um fator iniciado pra justamente estar atuando a gente vai ver que a leptina ela é um dos fatores que determina a ativação do sistema complemento não é essa única função mas com relação a resposta imune ela tem a função disso somente ativar o sistema complemento ativado o sistema complemento ela pode agir desde a resposta inflamatória como auxiliar na fagocitose desse agente infeccioso como também determinar a morte dos patógenos obviamente diretamente pela formação de lise de poros que determinam o acupimento da membrana plasmática que seja do agente infeccioso em questão no caso de você adaptar isso a uma dieta com leptina obviamente que a leptina ela vai estar numa composição uma forma de apresentação que ela pode ser incorporada ela pode ser absorvida então isso é uma forma de você aumentar os níveis séricos de leptina então isso pode favorecer fazer com que essa ativação do sistema complemento ela seja muito mais rápida que seja muito mais um fator que por exemplo algum animal pode ter uma digamos assim o processo de desnutrição uma processo de desnutrição ele leva a uma alteração do estado fisiológico que leva por outra vez uma alteração do estado imunológico uma dessa digamos assim uma desestabilização do sistema imune está relacionada com um baixo nível de proteínas séricas entre elas a lectina então muitas vezes um fornecimento como se fosse de uma forma de suplementação de lectina está relacionado isso atender os níveis séricos mínimos para que seja para que a lectina tenha aí uma forma de se ligar a manose de alguns agentes microgenés alguns agentes patogênicos podendo iniciar o sistema complemento mas eu queria saber mais ou menos assim quando a gente ingere a onda é que ela por exemplo impõe eu em certa vez que o porco criado com lavagens ele cria uma grande quantidade de lectina sim pelo tipo de estado envolvido no tipo da dieta tipo de metabolização tudo isso tá você está querendo dizer o que isso fica fazendo barra das estruturas dele ou são coisas que ficam assim em alguns vestidos de metabólico exatamente a lectina ele é um produto do metabolismo ele é um resto do metabólito que muitas vezes esse resto de metabólito para ele ser eliminado ele está aglomerado aonde? nas células células por exemplo musculares são locais de digração da lectina então a gente pega disso é aí que você falou altera conforme o tipo de alimentação do animal você tem animais que produzem ou não menor no vestitino mas todo indivíduo que sintetiza determinadas proteínas do seu metabolismo tem capacidade de produzir lectina então por exemplo consumo de alguns alimentos é a mesma coisa com o suíno no caso de a gente consumir maior carne de suíno consumir maior tipo ou outro tipo de animal faz com que a gente metabolize esse tipo de componente e presente maior concentração no sangue justamente isso está em relação direta com a dieta sim justamente isso tudo bem gente alguém tem mais alguma dúvida com relação a essas etapas entenderam o que são formas de ativação do sistema complemento a gente vai ver quais são a partir de agora tá a gente vai começar pela principal via de ativação que é a via clássica tá por que que ela via clássica chamada assim porque a gente é uma das que ocorrem de maior facilidade é a que ocorre em grande quantidade no organismo animal que tem diferentes formas de ser diferentes formas não né que vários tipos de patógenos podem ativar esse tipo de sistema complemento tá a via clássica né então seria a etapa clássica até seria digamos assim um processo normal de ativação o mais frequente visto no organismo animal ela é iniciada por uma proteína sérica metabolizada resto né de metabolização no fígado chamado C1 tá a proteína C1 ela está amplamente distribuída no plasma sanguíneo está em tudo que é circulação tá é a mais abundante pra falar a verdade perdão é a mais abundante depois da C3 tá que é outra molécula do sistema complemento que ela vocês podem observar ela tem essa forma né tem diferentes formas aí você tem a porção Q que justamente são esses braços aqui e a porção RS dessa C1 tá essa é uma molécula que sozinha ela não faz nada ela precisa ser ativada pra dar início a cascata de reação do sistema complemento ela não tem propriedade apesar de ter esses braços ela não tem propriedade de se ligar a parede celular nem antígeno nenhum tá nenhum tipo de patógeno tá a C1 tá especialmente a C1Q ela só tem capacidade de se ligar a um único tipo de molécula tá que é justamente os anticorpos tá a gente vai ver que na resposta imune adaptativa que a gente estudou a resposta imune moral né que justamente a formação é de anticorpo a gente vai ver que o anticorpo tá eles se dividem em duas principais frações ou porções uma região constante que não muda tá e uma região variável que muda de acordo com o antígeno que muda de acordo com o agente infeccioso tá essa proteína C1Q né justamente essa parte aqui azulada desses braços né que é a porção Q da proteína C1 ela tem capacidade de ligação com imunoglobulinas independente se é IgM ou IgG que a gente vai ver também mais pra frente tá somente a essa região FC do anticorpo então pra que tenha início ainda é necessário que esse anticorpo tenha esteja ligado a um antígeno então somente durante um processo de resposta imune adaptativa é que há ativação da via clássica tanto no início como também na parte de formação lá no final quando você já tem formação de anticorpos mais específicos então a via clássica é uma forma que só é vista durante o processo de resposta imune adaptativa tá joia? tá por que só na adaptativa? porque justamente somente em uma resposta imune adaptativa é que você tem a produção de anticorpos tá ok? tudo bem gente? compreenderam? esse é o ponto chave oi? tá anticorpo quando que ele é produzido? somente quando você tem uma resposta imune específica concorda? então a via clássica ela só vai ter ação ela só pode ser ativada por essa forma sistema complemento quando você tiver a presença de anticorpo tá certo? essa proteína C1Q ou melhor dizendo essa C1 aqui que eu mostrei pra vocês ela já é produzida ela é produzida metabolizada lá e tudo mais sintetizada e produzida por hepatóxicos lá no fígado libera em grande quantidade na corrente sanguínea e fica lá presente por que que ela não é ativada sozinha? porque você tem que ter a presença do anticorpo sem a presença do anticorpo e esse anticorpo ainda precisa estar ligado a um agente infeccioso tá? então pra que ocorra a ativação dessa molécula C1 que dá início a toda a formação das outras proteínas do sistema complemento é necessário que você tenha esses três componentes a proteína C1 que você tem grande quantidade no plasma sanguíneo e você precisa ter o que? anticorpo ligado ao agente infeccioso ou ao antígeno tá? que justamente esses outros dois componentes se você não tem um anticorpo formado muito menos um antígeno ali presente ligado a esse anticorpo você tem ativação da via clássica? não porque é justamente isso que precisa ter tá? a C1 sozinha ela tem capacidade de se quebrar se desdobrar pra formar outros componentes do sistema complemento? não quando que ela só tem essa capacidade de se desdobrar? exatamente quando forma esse complexo aqui lembre-se proteína C1 com o anticorpo ligado ao antígeno tá certo? então essa proteína C1 especialmente esse ramo dela aqui que é a porção Q dela ela tem capacidade de se ligar a essa região aqui do anticorpo chamada de região constante tá? então somente quando ocorre essa ligação a região constante do anticorpo e esse anticorpo está ligado ao antígeno nessa região variável dele é que aí que você tem ativação da via clássica tá certo? tudo bem? alguma dúvida gente? tá aqui? na frente do like do passado quando é a C1 é a C1 é a C1 é a composição da C1 isso a gente vai falar muito que para ativação da via clássica alguns livros falam que a C1 tem que ser ativada C1 nada mais é que esse ramo aqui azul que eu destaquei aqui para vocês são esses braços que é justamente onde ocorre a ligação com o anticorpo tá? ela tem o formato desse tripé praticamente então você tem esse anticorpo a reporção FC ela vai se ligar entre esse tripé só que esse anticorpo tem que estar ligado ao antígeno o que é uma proteína o R é outro e o S é outro? não não C1 é uma proteína completa lá gente tá? C1 é a proteína complexa dentro dessa proteína você tem o que? diferentes partes dela então C1Q C1R C1S fazem parte compõem a proteína C1 como um todo tá certo? tá bem? então se ela for degradada ela vai ter como uma parte que vai ser quebrada em C1Q outra C1R outra C1S juntos ela forma C1 tá? como um todo tá? é até boa essa pergunta que a gente vai ver muito isso nas outras moléculas que vão ser formadas porém a gente vai falar da C2 a C2 ela é formada por uma parte A por uma parte B então a gente vai ver que depois da quebra da C2 vai uma a C2B que tem propriedade de se ligar com outro agente a C2A não faz mais parte da reação tá? então a gente tem sempre essa composição aqui tudo bem gente? alguém tem alguma dúvida com relação a essa formação desse complexo aqui que ativa justamente o sistema complemento pela forma clássica? não? tá? então aqui é o primeiro momento tá? primeira etapa da ativação da via clássica você precisa ter esse conjunto esse complexo entre C1 anticorpo e antígeno tá certo? se você não tiver anticorpo a via clássica não é ativada tá bom? e se você não tiver antígeno também muito menos tá certo? bom a partir daí que ocorre essa formação desse complexo essa proteína C1 a parte Q da proteína C1 ela é ativada feito isso essa C1 ligada ao anticorpo ao antígeno dá início ao processo do sistema complemento uma série de reações em cascata que uma vez iniciadas geralmente elas terminam com a morte do micro-organismo tá ok? diga, Lói sim isso porque você vai ter cada vez mais o que? maior número de anticorpos circulantes isso sim porque justamente se deve o que? você não vai ter um aumento do número de proteína sérica você não vai ter muito mais C1 no segundo infecção por exemplo a C1 não é fruto de memória imunológica ela é produto metabólico comum então está presente na circulação sanguínea o que é fruto de uma resposta de uma memória imunológica? é fruto de uma resposta imune adaptativa que é o anticorpo então quanto mais anticorpo você tiver circulante e ainda se tiver a presença do antígeno e tem que ter a presença do antígeno seria o que? mais substâncias para essa C1 se ligar então obviamente a resposta ela passa a ser maior tá certo? mas a C1 ela não aumenta de um processo infeccioso em uma vez para uma segunda vez que ele entra em contato tá? C1 não é de memória imunológica não entendeu? essa ligação complementa o anticorpo sim é irreversível ou após por exemplo a destruição do antígeno e o micro-organismo ela se desfaz tá geralmente que você tem a ligação aqui você tem recebido reações químicas justamente quando você tem a ligação desse anticorpo região FC com essa proteína C1 ocorre a quebra dela tá? então vai formar um complexo que essa C1Q ela se desprende e dá início ao processo do sistema complemento então você precisa de o que? a ligação do anticorpo que está ligado ao antígeno com essa C1 fazendo com que essa C1 daí ela se desforme ela quebra em diferentes partes sendo uma delas esses braços C1Q que vai dar início a outro tipo de reação química tá certo? o que vai acontecer com esse anticorpo ligado a esse antígeno como também alguma parte dessas proteínas elas são fagocitadas elas são eliminadas anticorpo não dura pra sempre então o anticorpo muitas vezes ele pode estar utilizado na opcionalização que é um outro passo então ela é fagocitada junto é destruída da mesma forma tá? Oi? é que ela vira ela já tem a parte C1Q dela ela é ela se desprende e é ativado então quando a gente fala C1Q ativado nada mais é do que ela o que? de forma ela desagregou ela soltou todos os outros componentes e sozinha ela tem capacidade de interagir com uma outra molécula formando uma outra reação química tá? sente isso não, não não aqui ele se desprende justamente a ligação do anticorpo aqui ela vai fazer o que? com que essa molécula toda ela seja destabilizada ao ponto de cada fragmento ser rompido e aí por diante se solta praticamente tudo isso tá certo? não tá não eu quero ir com a dúvida isso exatamente parte por parte diga Eloy então não é não é dúvida tá? tudo bem gente entenderam essa parte? tá bom? tá certo? então o C1Q pra ele estar ativado ele tem que estar como? preso dentro dessa molécula? não ele tem que estar solto pra ocorrer essa liberação precisa do que? do anticorpo ligado ao antígeno nessa região aqui uma vez ligado o que vai acontecer? isso daqui vai desestabilizar vai romper indo C1Q a parte Q lembra disso daqui? a parte Q pra um lado a parte R pra um outro a parte S pra um outro tá certo? quando ocorre essa separação dessas proteínas essas partes dessa proteína C1 é aí que esse braço esse daqui e esse vão ativar diferentes outras proteínas dando início a ativação do sistema complemento pra outras coisas não pra ativação da via clássica do sistema complemento tá? essa molécula C1 é unicamente ela vai ser utilizada pra ativação da via clássica só tá certo? não tem outra atividade que se não for pra ativação pela via clássica tá bom? do sistema complemento entendido gente? então isso então pra uma molécula ela ter função enzimática pra agir numa reação seguinte ela precisa ser o que? desdobrada ela precisa ser degradada tá? separada os componentes pra dar isto juntarem com outros e poder ter formação de um novo complexo tá bom? sozinha essas proteínas do plasma igual que é a C1 a C2 a C3 e por aí em diante elas nessa forma íntegra elas não tem capacidade de atuação então elas precisam ser quebradas tá? pra daí poderem atuar tá compreendido isso gente? tá? então tá bom qual que é o segundo passo? é justamente quando essa C1Q vai se ligar com uma outra proteína plasmática chamada C4 então se a gente for ver a C4 ela vai se ligar o C1Q ativado melhor dizendo ela vai agir nessa C4 fazendo o que com a C4? olha aqui ó quebrando ela em uma parte B e outra parte A tá? ou A e B se exerrem na hora e seta tá bom? então pra C4 ela já tá presente no plasma ali C4 não tá por acaso não apareceu do nada ela tá presente no plasma tá presente ali no local da infecção tá certo? pra ela ser quebrada precisou do que antes? do C1Q que só foi ativado quando aconteceu o que? a ligação do anticorpo que já tava ligado o antígeno entendeu? a C1 sozinha teria condições de ativar a C4 de quebrar a C4 em A e B? então exatamente isso que faz com que o produto de uma reação anterior que foi o C1Q fruto de uma reação de ligação do anticorpo antígeno e o C1 fizesse o que? agisse numa reação seguinte produzindo dois ou quebrando essa proteína maior em dois componentes C4A e C4B tá certo? não foi por acaso que eu coloquei C4B na frente e depois o C4A tá? o C4B geralmente a denominação de C4B tá? é justamente a parte que tem possibilidade de se ligar com outra substância a C4A como a gente vai ver C2A C5A geralmente são produtos dessa quebra que vai ter uma outra função mas não tem função de ligação com uma outra proteína tá? então comumente a gente vai observar que vão estar formando complexos por exemplo com a C4B se liga a C2 uma coisa tá? então sempre a parte B que se liga com a uma determinada proteína tá bem? todo mundo entendeu? da onde que veio esse C1Q aqui e qual foi o papel dele nessa reação tudo bem? tá? então vamos colocar em prática essa forma de aprendizado tá bom? então sempre isso vai ser importante saber da onde que veio aquela enzima que agiu naquela proteína que fez a quebra dela sempre tá bom? quebrou em C4B e C4A esse C1Q ativado será que ele vai ter função? ele já agiu não agiu? então ele é eliminado tá certo? se ele é eliminado ele fica sem ser utilizado? não ele fica ativado concorda? só que o que? ele pode ativar o que mais ainda? outra molécula de C4 compreende? então uma vez que ele utilizou ele não vai ser praticamente eliminado porque só tem uma única forma tanto é que a gente vai ver que um complexo tá? a cada C1Q ativado pode ter a possibilidade de ativar outras 200 C4 por exemplo então uma molécula só possibilita 200 outras serem ativadas tá? então se tem uma série aí de fatores no mesmo processo no mesmo processo exato exatamente tá? então não é uma vez ativado joga fora não vai fazer mais nada é um processo que cada vez é ficando maior tá? por isso tudo bem gente? tá? além dessa C4 posteriormente quem entra nessa jogada vai ser uma proteína chamada de C2 porém pra C2 ser clivado é necessário o que? o resultado de uma reação anterior tá? qual desses complexos tem capacidade de ligação? C4B tá? então justamente esses dois complexos C4B vai fazer vai agir na C2 ligando-se a C2 formando um complexo aqui ó C4B mais A2 a C2 que a gente coloca denomina C4B 2 que que é aquele 2 ali então? tá falando de que proteína? do C2 tudo bem? tá? ah professor eu posso colocar C4B C2 pode se quer facilitar não tem problema nenhum tá? mas aqui é terminologia técnica mas nos livros vocês vão encontrar dessa forma tá bom? mas todo mundo conseguiu entender da onde que veio essa molécula aqui? sem ativação do C1Q formaria essa molécula C4B2? não tá certo? a gente vai verificar que algumas moléculas a gente vai falar do C1Q também tem propriedade ainda de gestão enzimática então tem propriedade de agir em outras quebras de proteína tá? o C4B2 tem alguma coisa nessa molécula que tem que ser quebrada que pode ser quebrada? qual? o C2 concorda? o C4B tem como ser clivado quebrado mas em outra substância? não ele já é parte de uma degradação de uma quebra certo? e a molécula C2 que foi incorporada junto aqui ela não pode ser quebrada ainda? em C2A e C2B também? pode só que pra quebrar essa C2 quem que precisa ter ali de ação? pra quebrar uma C2 você precisa ter o que ali? que tipo de proteína? uma proteína enzimática tem alguma proteína enzimática nesse quadro aqui? isso é Q1 ativado então nessa situação pra determinar a quebra do C2 que tá nessa molécula o que precisa? de uma O enzima que foi produzida numa reação anterior qual que foi a enzima produzida numa reação anterior? o C1 que é ativado que vai agir aqui produzindo o C4B que já tava a porção 2B que tem propriedade de ligação e ainda quebrando essa C2 em C2B que ficou ligada ali e o C2A todo mundo entendeu esse tapa? não? quem não entendeu? vamos lá então volta aqui aqui vocês já entenderam essa parte? toda molécula a gente vai falar voltando a falar C2 C3 C4 C5 por aí em diante ele tem vai ter porção A e B tá certo? a porção B é a que tem propriedade de se ligar com uma outra proteína então a 2A ela sempre faz parte ela sempre vai ficar sozinha isolada ela não vai ter propriedade de ligação tá certo? então a cascata da reação do sistema complemento via clássica alternativa ela sempre vai resultar nessa situação de você poder fazer o que? clivagem de proteína uma atrás da outra então a proteína clivada como ela é demonstrada nesse esquema? clivada entre as partes A e B tá certo? a gente observou aqui que essa C4 ela foi clivada porque você tinha uma enzima antes não tinha? que quebrou ela aí nas porções C4B e C4A tá certo? entendeu? a C4B não é a parte que tem propriedade de ligação com outra proteína? é juntou ainda uma outra proteína que está na circulação sanguínea chamada C2 com qual porção que ela vai se ligar aqui? C4B lembre-se isso é uma é uma norma uma regra geral toda porção B ela vai se ligar tá certo? se ligou C4B se ligando com a 2 formou essa molécula aqui C4B 2 tá certo? eu volto a perguntar existe alguma molécula que pode ser quebrada ainda? algum tipo de proteína aqui que pode ser quebrada? a C2 a C4B pode ser quebrada ainda? não ela já foi na porção A e B a A pra cá a 4B seguiu e se ligou a C2 então a C2 ela pode ser quebrada ainda em 2A e 2B qual dessas duas moléculas tem propriedade de se ligar a C2B ou C2A? C2 B sempre a B que se liga correto? tudo bem gente? entenderam isso? só que pra quebrar essa C2 você precisa ter que tipo de proteína ali presente? que é uma proteína de função enzimática nesse esquema aqui qual proteína que vocês estão vendo que tem função enzimática? a C1Q então ela mesmo agindo numa etapa anterior é a única que você tem disponível ainda ali concorda? tá? então pra quebrar esse 2 aqui o que vai precisar? dessa C1Q que ela vai agir justamente nessa reação clivando a C2 em 2B e 2A entendeu? tá? não essa primeira reação? não não ela permanece viável ela pode atuar em outras quebras de proteína também então ela não é utilizada digamos assim a C1Q ela não entra na formação de uma nova proteína ela só catalisa a reação química de ligação ou de quebra então ela não entra na formação de uma nova proteína ela não entra na síntese ela só atua com uma enzima aumentando aquela quebra aquela degradação aquela como fator catalisador então ela digamos assim ela é o combustível pra que ocorra aquela quebra aquela reação química tá certo? então pra ocorrer essa reação química de quebra proteína você sempre vai precisar de uma proteína de função enzimática que no caso é o C1Q entendeu? tá? então antes aqui você não tem qual que proteína enzimática que vai atuar aqui? a única que você tem disponível ali? a C1Q então a C1Q ela vai elogir em qual dessas duas moléculas aqui? na C4B ou na C2? qual que pode ser quebrada? na C2 então ela vai fazer com que a C4B né? a C2 seja quebrada em 2B e 2A qual que tem capacidade de ligação? A ou B? B então a 2B que fica ligada nesse complexo aqui tudo bem gente? dúvidas? nessa primeira parte? o que que resultou essa segunda etapa aqui da ativação da via clássica? a formação o que? de uma quebra de uma outra proteína formando 2A que ela vai ficar ela não tem propriedade de ligação mas formou o que? aqui o C4B 2B que tem capacidade enzimática que tem função enzimática então a Fins didáticos aqui eu coloquei toda a proteína produzida de Fins didáticos nesse quadro amarelinho aqui pra vocês tá? então a C4B2B que foi formada aqui ela vai atuar no que? o que que ela vai ter função? isso só por formação de eu colocar vai ter função enzimática então ele pode atuar em que agora? esse 4B2B ela vai quebrar a proteína seguinte da resposta do sistema complemento entenderam gente? alguma dúvida? tá? vamos lá aqui ó a C4B tá meio fora aqui de formato ação mas tudo bem a C4B2B que é o fruto da reação anterior certo? veio daqui ó nada mais é do que eu copiei e colei aqui apesar da cópia não ser tão muito boa tá? mas tá aqui não são os mesmos produtos frutos da primeira reação? qual desses dois tem papel enzimático? vamos lá C4B2B vai entrar aí uma outra proteína chamada de C3 então tanto é que as proteínas foram denominadas C1, C2, C3 nessa ordem que elas são utilizadas na reação do sistema complemento então apesar de começar com a C4 depois C2 depois veio a C3 tá? a C3 gente é a principal é a molécula do sistema complemento que mais tem na corrente sanguínea que mais é metabolizado tá? fruto do metabolismo melhor dizendo ela não pode ser quebrada? a C3? ela pode ser quebrada também C3B e C3A tá? qual dessas duas moléculas tem capacidade enzimática de quebra de proteína? a C4B2B então a C3 pela união da C4B2B vai quebrar essa C3 em C3B e C3A é a partir daqui tá? coloquem essa reação aqui como sendo a etapa inicial da via alternativa a via alternativa que é outra forma de ativação do sistema complemento ela já começa daqui ó por esse desdobramento do C3 sem a necessidade de ter formado a C4B2B então por isso que eu falei pra vocês que a via alternativa é um atalho então não precisa de ativar o C1Q por meio da ligação do antígeno anticorpo então a resposta imuninata ela já começa direto daqui pergunta? mas por quê? por quê? exato só que ativar a via clássica o que que precisou ativar a via clássica? ter anticorpo? então no início de uma resposta imuninata de uma infecção que ainda você não tem anticorpo o sistema complemento vai deixar de atuar? não porque tem capacidade dessa C3 por mediações celulares do macrófago de várias citocinas aí proporcionarem a quebra dessa C3 em C3B e C3A certo? então não sendo necessário todas as etapas anteriores pra que isso aconteça no entanto a via a via clássica por que que a via clássica? porque ela é mais comumente observada é a que mais comumente é vista que é justamente fruto de uma resposta imune do início ao fim sim sim sempre sempre a todo momento tá certo? vamos voltar pra via clássica tá? depois a gente fala de alternativa entenderam entenderam esse processo aqui? da onde que veio essa C4B2B? resposta anterior lembra? da quebra da 2B lá pro meio do C1 que é ativado tudo bem? pra formar essa molécula C3B e C3A precisou a formação dessa enzima anteriormente tá certo? tudo bem gente? alguma dúvida com relação a isso? qual dessas duas moléculas tem propriedade de ligação? C3B né? então junto a essa C3B vai ocorrer a ligação dessa molécula outra molécula chamada C5 tá? a C3B mais a C5 vai formar esse complexo aqui ó C3B 5 tem nesse complexo nessa molécula C3B5 tem alguma proteína que ainda pode ser quebrada? a C5 pra quebrar essa proteína precisa do que? de uma molécula de função enzimática o que que a gente tem disponível ali? C4B2B que justamente vai fazer isso fazer com que essa molécula 5C5 se quebre em 5B 5A a mesma coisa a gente viu na etapa anterior tá certo? então estão vendo que vai tendo uma regra vai seguindo uma lógica tá? por mais que tem nomes diferentes siglas diferentes mas a regra geral é a mesma então uma molécula de caráter enzimático fruto de uma reação anterior ela vai sempre agir em uma reação posterior ela começa daqui depois daqui é a mesma coisa o desdobramento final é a mesma o que que vai ser via alternativa por quê? porque ela já começa como se fosse um atalho mais lá na frente a gente vai falar dela separado não ela vai ser ativada ela vai fazer a quebra a ligação por outras formas mas o resultado continua o mesmo tá? a gente vai falar especificamente da via alternativa depois diga exatamente tudo tanto de corpo específico como inespecífico de qualquer forma tá a memória ela se dá somente a célula que produz os anticorpos sempre lembrando o anticorpo é uma proteína né? então o que que produz o anticorpo? é a ativação do linfócito que depois se transforma em plasmócito que vai produzir anticorpo tá? então a memória imunológica nada mais é de você ter um aumento de vários clones desse linfócito que foi responsável por produzir anticorpo específico com relação ao sistema complemento ele não tem memória não não tem nada então a atuação do sistema complemento é o mesmo seja numa infecção primeira vez que foi infectado ou entrado em contato com aquele agente como também e outras demais a ação dele é a mesma tá? a gente com isso gente alguém tem alguma dúvida com relação aqui? lá gente exato a função é a mesma o objetivo é a mesma não 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 tá? já vai entender calma mas é mais lá na frente a gente já chega lá tá? só um minuto só tudo bem gente? compreenderam essa etapa aqui? alguém tem alguma dúvida com relação aqui? isso daqui a gente termina o primeiro estágio da via clássica se a gente for lembrar independente da via tanto a via clássica como a via alternativa como também a via da lectina que tá relacionada à via da manose o objetivo o objetivo de todas elas sempre o final da etapa inicial independente da via sempre vai ser a convertase de C3 que nada mais é o que? quebrar C3 em C3B e C3A todas elas o resultado é o mesmo tudo bem? a gente acabou de observar a forma com que ocorre isso que é pela via clássica a gente vai começar a ver como que ocorre pela via alternativa e depois pela via da lectina tá? o objetivo é o mesmo é o mesmo depois disso daqui o estágio terminal do sistema complemento é comum para qualquer tipo dessas vias tá? então o que a gente tem de divisão do sistema complemento nada mais é que são formas de ativação de iniciação do sistema complemento o resultado chega a um ponto que ele conflui o que? no mesmo objetivo no mesmo resultado que é a morte do micro-organismo para isso acontecer é necessário que tenha a formação dessa convertase de C3 que nada mais é a molécula de C3B tá bom? a C3B é o fator digamos assim é o calcanhar de Aquiles do sistema complemento é ela que dita a regra é ele que realiza o sistema complemento a função lítica do sistema complemento tá bom? todo mundo entendeu conseguiu seguindo o raciocínio de como como eu demonstrei para vocês em várias dessas situações até formar essa quebra aqui da C3B produzindo aí essa enzima aqui todo mundo acompanhou? tem alguma dúvida com relação a isso? você usa a C3B e a C3 convertase? não a C3 convertase nada mais é que a gente dá o nome dessa C3B a convertase é que você pega o nome bem enzimático nada mais é também do que o resultado da interação da C3B se ligando com outra molécula produzindo uma enzima tá? então dependendo quem fala do foco nessa pergunta o C3B 5B ela pode se chamar de uma convertase fruto resultante da ação da 3B isso exatamente tá? é essa enzima agora que vai entrar no processo terminal pra dar início a ruptura da membrana plasmática da parede celular e por aí em diante sim que nada mais é do que essa da molécula convertase nada gente vamos lá convertase da C3 igual que tem convertase de C3 é resultado da quebra da C3 de toda essa moleque então qual que é a convertase dela? é isso daqui qual que é a convertase relacionada a C4 ou C2? é essa daqui tá certo? que foi fruto da resposta da interação entre C2 e C4 se ligou formou C4B e 2B então isso formou uma convertase daquelas duas proteínas com VTC5 é tá certo? entenderam gente essa questão? alguma dúvida da via clássica primeiro desse primeiro estágio Oi a partir da quebra do C3 aí acaba a via clássica? não digamos assim via clássica a gente fala via sistema complemento quando a gente separa via clássica alternativa é só a etapa de iniciação do sistema complemento o sistema é único tá? a função é único o resultado é único então essa C3B 5B é uma das convertases é uma das enzimas necessárias para fazer a quebra de outras proteínas em seguida que já é o estágio terminal que vai ser desencadeado tanto pela via clássica como também via alternativa ou via da lectina tá? o resultado é o mesmo Oi isso isso exatamente tá? exato que a via alternativa já sai aqui tá bom? que fosse um atalho entre aspas tá bom? dúvida das outras vias que a gente vai falar você vai ter alterações mas também você vai ter a formação desse complexo aqui tá? a C3B o que que importa qual é a diferença por exemplo da via clássica e da via alternativa é a forma de quebrar a C3 é a única diferença a gente vai ver que pela via alternativa você tem outros fatores que interferem proporcionando a quebra da C3 não sendo necessária a geração dessa convertase aqui tá? o final é a mesma coisa é a mesma coisa via alternativa como também via clássica via da lectina mesma coisa também tá? mesma coisa porque a C3B a gente vai ver mais pra frente ela tem propriedade já processo inflamatório ela tem propriedade de se ligar já diretamente a parede celular a membrana plasmática da célula tá? então aqui a partir daqui que você tem a C3B ela já vai ter ação já no micro-organismo então a partir daqui que a gente fala que é o estágio inicial da via clássica é pra dar início da ligação de proteínas do sistema complemento ao agente infeccioso a partir do momento que se ligou essas proteínas especialmente a C3B ela vai fazer a C3B digamos assim é o ponto de ancoragem pra todas as outras proteínas do sistema complemento agir no agente infeccioso tá certo? que aqui já é um mecanismo que ocorre no agente infeccioso na parede celular então o restante processo vai ser tudo mesmo formação lá do complexo de ataque à membrana destruição da parede celular destruição do micro-organismo é a mesma coisa tá bem? então no caso quando quebra a C3B a C3B a C3B vai se ligar na parede celular em outro local fora aí vai se ligar na C5 isso exatamente que vai formar a C3B 5B que vai proporcionar a quebra de outra proteína que vai se ligando a esse complexo tá? exatamente isso oi serve a gente vai ver que muito especialmente o C3A o C2A eles vão ter propriedade de atrair mais células de defesa também pro local eles são fatores que são chamados até quimiocinas tá? a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente tudo bem? alguma dúvida gente? em relação a isso? todo mundo entendeu então a importância de se converter de ter essa informação a partir da C3B livre ali pra ela agir na parede celular do micro-organismo tá? tudo bem? então a C3 é a mais importante é o mediador se a gente tivesse que pegar uma molécula que fosse que representasse todo o sistema complemento é a molécula C3 tá? especialmente a C3B tá? então a concentração quanto maior a concentração dessa molécula C3 maior o número de C3 ativados maior o número de C3B formado e isso vai fazer com que você tenha uma resposta imune né? cada vez mais eficiente então faz com que o sistema complemento né? e cada vez mais ele tem capacidade maior de complementação da resposta imune faz com que o sistema complemento ele seja algo vital tá? ao ponto de determinar o sucesso de uma resposta imune tanto inata como também adaptativa tá certo? então ele atua independente da forma de ativação o objetivo é o mesmo destruir o micro-organismo então quem que faz essa destruição de micro-organismo? não são células fagocíticas? não fazem isso? tá? anticorpos se prendendo na parede celular que é da relação à resposta imune adaptativa também não pode ser fagocitados aí opcionizados feita a opcionização do antígeno pra fazer a fagocitose que é um quadro de resposta imune adaptativa pode então o resultado é que o sistema complemento ele vai determinar a morte desse micro-organismo então é sempre importante você ter uma ativação de diferentes formas que nada mais é estratégias diferentes de destruir esse micro-organismo então é mais uma opção mais um outro leque de formas aí de você mediar essa resposta imune tanto inata como também adaptativa tá bom? então obviamente quanto maior a concentração dessas moléculas maior o sucesso mais se tem probabilidade de você ter a destruição do agente infeccioso tá bom? então aqui eu mostrando pra vocês que cada molécula isso vale também pro CQ1Q uma molécula por exemplo C4B2B que foi produzida que foi ativado lá pra formação desse complexo que vai dar início à parte final ele pode determinar a propagação a quebra de mais de 200 moléculas de C3 então é muito importante que tanto a via clássica que é o que a gente está falando agora aqui ela determine a quebra de mais de 200 moléculas de C3 tá certo? então a quebra não vai determinar a ativação do sistema complemento? exatamente isso tá? então vias clássicas a via clássica a via alternativa a via da lectina mas é de você o que? propiciar a ativação do sistema complemento quando que o sistema complemento é ativado? quando você tem a formação dessa molécula de C3 ou a convertase da C3B que é essa molécula C3B5B tá certo gente? compreenderam isso? tá? tendo essa molécula formada o sistema complemento ele está praticamente ativado e o resultado é o mesmo é o fator lítico é o estágio terminal que vai fazer a quebra da membrana plasmática ou da parede celular a morte do micro-organismo compreendidos? alguma dúvida? não? tá? então a gente só vai falar da via alternativa rapidinho aí pra vocês verem tá? como é uma forma de alternativa de ativação do C3 o próprio nome tá falando tá? é uma forma alternativa então a C3 aquilo que eu falei pra vocês ela vai já estar agindo na superfície celular tá? então vai ocorrer de que forma essa quebra da C3? de forma espontânea a molécula C3 se a gente for comparar com as outras moléculas do sistema complemento ela apresenta uma forma mais ela não é uma forma tão é fugir a palavra é estável tá? ela é uma das proteínas menos estáveis que você tem do sistema complemento então a C3 ela se desdobra espontaneamente só que de forma bem mais lenta ela se quebra se desdobra em C3A e C3B tá? a C3A ela vai ter um outro papel mas ela não vai ter atuação na superfície celular o que que você vai estar tendo aqui então? várias e várias moléculas sendo clivadas de C3 formando C3B e esse C3B ele vai ter ação na superfície celular em decorrência de outra proteína do sistema complemento chamado de fator H é a união do fator H com a molécula de C3B é que vai determinar a lise celular com formação do complexo aí do estágio terminal do proteína do sistema complemento tá? que tipo de molécula de superfície celular o C3B pode se ligar? qualquer uma parede celular bacteriana membrana plasmática de células qualquer uma independente se é uma célula uma célula bacteriana por exemplo se é uma célula do próprio organismo então a C3B ela se desdobra de forma espontaneamente como é que ela consegue distinguir o que é próprio e o que não é não próprio? consegue-se distinguir? não tá? não é somente para o receptor esse fator H está presente ali também na molécula no sistema sanguíneo na circulação sanguínea então a todo momento você vai ter C3B desdobrado C3B C3 quebrada em C3B e C3A e fator H então unindo isso daqui a superfície celular não poderia por exemplo causar lise de uma célula do organismo? poderia só que lembra que eu falei que o sistema complemento ele vai ter sucesso quando ele é controlado? lembram disso? então juntamente que você tem em grande quantidade em abundância a molécula de C3 que se desdobre espontaneamente em C3B e você também vai ter fator o fator H que é justamente que propicia a ligação do C3B a qualquer superfície celular você vai ter um componente chamado de fator I tá? que justamente é o inibidor da ação da C3B ao acaso para que ela não atue nas células do próprio organismo tá certo? então ao mesmo tempo que você tem um fator H que proporciona a ligação do C3B à superfície celular e uma vez isso ligado desencadeia todo um processo de lise celular de ruptura da membrana plasmática com continuação do estágio terminal do sistema complemento você também vai ter em grande quantidade o fator I tá certo? esse fator I está na corrente sanguínea mesma coisa que o fator B é a C3 tá? é o fruto do metabolismo por exemplo a C3 está na biopinativa e o fator H está na célula bateria na parede celular tá quando se juntasse a C3 se quer dar C3B que a C3 se ligasse o fator H o fator I também não iria agir nesse momento não? não porque não sabe então exatamente o que eu falei o C3B só tem propriedade de ligação tá certo? tá? o fator H ele está livre é como se fosse uma proteína no sistema complemento assim como também é o fator I tá certo? então mesmo você tendo essa molécula de C3B C3 se desdobra espontaneamente não precisa de nada ser induzido a ela se desdobrar então a gente viu a via clássica que precisava do que? interação do anticorpo com a F1 lembra? da C1Q pra daí ativar aí formando toda a cascata pra você ter esse resultado aqui aqui é uma via alternativa a própria C3 tem capacidade de se dobrar sozinha só que é um processo mais lento tá? que não tem relação imediata com a ativação de uma resposta imune por exemplo então a todo momento a C3 está sendo quebrada tá certo? não o fator H é outra substância que também tem em abundância como se fosse uma outra qualquer outra proteína do sistema complemento como também ao fator I então são substâncias que pro C3B agir na superfície celular ele tem que estar ligado ao fator H tá? isso não acontece direto por quê? porque você tem uma grande quantidade de fator I que acaba o quê? inibindo essa ligação não tendo essa ligação não vai agir na superfície celular então a chave disso daqui pra que a via alternativa entre como processo que vai determinar a lise celular é de você ter algum estímulo que iniba a ação do fator I que desencadeia normalmente o processo do fator H juntamente com o C3B tá certo? certo tudo bem sim da bactéria como o senhor falou que o fator H com A3B não seleciona isso 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 o fator poderia anular não na bactéria não por exemplo? não por quê? porque o que você depende a bactéria ele é próprio ou não próprio do organismo? não próprio então quando você tem a ativação de uma resposta imune seja inato no início ou adaptativa isso tá liberando uma série de fatores de reações que vão inativar esse fator I ao ponto de que esse fator I em contato com essa substância onde já vai estar na parede celular esse fator I ele não atua em moléculas que estejam ligadas a substâncias não próprias do organismo então a seleção digamos que o fator I como é que o fator I ele vai conseguir distinguir em a questão de ligação se é numa superfície celular de uma bactéria ou uma superfície celular de uma célula normal do organismo ele tem essa capacidade de distinguir o que é próprio e o que não é próprio tá? então por exemplo numa resposta imune inata muitas vezes o que você tem? estímulos ao ponto de diminuir a secreção desse fator I ao ponto de que ele não haja mais aqui e propicia início de uma resposta lítica mais na superfície bacteriana uma vez iniciado esse processo numa resposta numa superfície celular de uma célula normal do organismo o fator I menos abundante que você tem menor consideração durante o processo de resposta imune ele consegue atuar novamente aqui tá? então dessa forma você consegue controlar essa ação do C3B justamente pelo processo de formação do fator I compreendeu? professor e em caso que é uma célula defeituosa e essa defeituosa ela vai ser conduzida sobre a pautosa por exemplo aí não inibir não o fator I? não por quê? porque aquela célula que seria fazendo uma pautosa vai ser eliminada pela célula por linfócito tecitotóxico por exemplo ela já sofreu uma indução de uma resposta imune só que você teve o estímulo de uma resposta imune ao ponto de inibir a ação desse fator I aqui que vai ser cortado então vai inibir essa ação do fator I então vai dar a ação o quê? para o C3B agir diretamente na parede celular então vai agir lá no fator H isso exatamente é isso que eu falei eu esqueci de falar isso para vocês que o fator I ele nada mais é de imediar impedir que o fator H digamos assim ele protege a superfície celular da ação do C3B então o fator I ele vai servir como o quê? com o fator limitante inibindo a ação do fator H ficando livre o C3B aí para agir na superfície celular em alguns bactérios em alguns bactérios intracelulares será que no medicamento pode agir o medicamento aí para inibir o fator H para a deficiência? não não dificilmente você tem não tá? não tem sistema complemento espera lá gente oi oi o fato sim o fator H como se fosse qualquer outra proteína do complemento então ele está em abundância ele está em grande concentração mas o fator H em grande concentração ele vai servir para quê? para inativar a C3 tá? quando o fator I ele eleva o fator I ele só é secretado justamente quando você tem a indução de uma resposta imune quando você tem a indução de uma resposta imune o que vai fazer esse fator I? perdão quando você não tem o fator I ele vai estar estimulando o fator H a se ligar com a C3B impedindo que a C3B age na superfície celular a partir do momento que você tem a resposta imune que você tem a presença de um agente infeccioso esse fator H deixa de agir tá? de secretar consequentemente o que vai acontecer? vamos voltar aqui né? esse fator I não vai ter ação obviamente ele vai fazer com que esse C3B tenha acesso a I não vai estar atuando então o C3B ele tem livre acesso à superfície celular tá? justamente para atuar e consequentemente ele vai causar o dano na parede celular tá? do micro-organismo ali tem tem geralmente a questão da doença auto-imune você tem alteração especialmente do fator H você tem muitas vezes por exemplo o fator H é justamente o que inibe manter o equilíbrio no organismo mesmo quando está tendo a resposta imune para que o C3 não aja na superfície celular então chega esse ponto que se o animal ele tiver uma deficiência de fator H seja por fator genético uma doença auto-imune que impeça a secreção do fator H o que vai acontecer? a mesma coisa se você não tivesse o fator I ele vai estar agindo diretamente ali na membrana plasmática mesmo com a presença do fator I tá? é só o C3B que anda na superfície celular no início sim no início sim tá? o C3B depois a gente vai ver aqui como fator B o C3B não vai se ligar ao C5? onde ocorre essa ligação? quando ele estiver na superfície celular o C3B nada mais é um ponto de ancoragem ele vai se ligar vai chegar ancorar ali a partir do C3B fixado na parede do celular da bactéria do antígeno o que seja outras moléculas vão se ligando a ele formando um processo lítico formando daí o resultado final que é o complexo de ataque à membrana por exemplo o fator H é para proteção ele não precisa estar ali presente tá entendendo? o que que a gente tem que distinguir aqui duas situações durante o processo de infecção durante o processo que não está ocorrendo infecção durante o processo infeccioso para o sistema complemento agir o C3B agir ele não pode ter o fator H aqui tá entendendo? quem que controla isso? o que inibe o fator H? o fator? a presença do fator I ele vai fazer o que? ele vai estimular o fator H a se ligar aqui tá certo? com a inibição do fator I que é devido ao estabelecimento de uma resposta imune o que que vai acontecer com esse fator H? ele não é estimulado então dá livre acesso ao C3B fixar na membrana plasmática então o fator H ele é uma proteína que ele age justamente quando você não tem o processo infeccioso instalado que é justamente uma forma de proteger as suas próprias células da ação indiscriminada do C3B não, não acontece o fator H é uma forma de controlar a C3B tá eu falei não, foi um erro meu o fator H nada mais é de uma forma que impede a ação do C3B tá que conciliado é por quê? pelo fator I na ausência do fator I isso exatamente tá na ausência do fator E que você tem a ação do C3B o C3B